Eu já gravei alguns vídeos aqui para o canal sobre sócio-linguística, mas nunca montei uma playlist específica sobre esse tema. Os vídeos que eu gravei antes sobre isso foram feitos na época que eu estava cursando essa disciplina e principalmente estudando para as provas daquele momento. Essa disciplina eu cursei aqui na PUC, eu faço letras aqui na PUC, atualmente eu acabei de terminar o terceiro período, oficialmente estou indo para o quarto, minha semana de aula acabou a semana passada e eu ainda vou fazer um vídeo aqui relatando como foi esse semestre e as disciplinas que eu tive. Mas enfim, estamos em 2023, agora eu vou para o segundo semestre de 2023. E no segundo semestre de 2022 eu tive uma matéria chamada sócio-linguística, que provavelmente existe na maior parte das faculdades de letras, eu presumo. E playlist mesmo sobre a disciplina eu nunca montei, porque até então eu não tinha concluído essa matéria, mas agora que eu já concluí, eu me sinto minimamente à vontade para falar sobre isso, sabe? Claro, não por mim mesmo, mas usando os livros, ou o livro na verdade, que eu tive nessa disciplina como base, que foi, um deles foi esse aqui. Domínios e Fronteiras, da Fernanda Mussalini. Serão alguns vídeos que eu vou gravar sobre sócio-linguística e eu quero começar hoje já trazendo alguma ideia, sócio-linguística nesse livro está dividido entre parte 1 e parte 2, alguma ideia bem introdutória mesmo sobre sócio-linguística. O que a Tânia Maria Alckmin diz sobre, já nas primeiras linhas do seu texto aqui, o que ela diz sobre? Linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável. Mais do que isso, podemos afirmar que essa relação é a base da constituição do ser humano. A história da humanidade é a história de seres organizados em sociedades e detentores de um sistema de comunicação oral, ou seja, de uma língua. Efetivamente, a relação entre linguagem e sociedade não é posta em dúvida por ninguém e não deveria estar ausente, portanto, das reflexões sobre o fenômeno linguístico? Por que se fala, então, em sócio-linguística? Ou melhor, por que existe uma área dentro da linguística para tratar especificamente das relações entre linguagem e sociedade, a sócio-linguística? Então, veja que sócio-linguística, até esse momento, estamos entendendo como aquilo que estuda a relação que existe entre linguagem e sociedade. A linguagem não seria essencialmente um fenômeno de natureza social? As respostas, as questões como essas, não são tão óbvias. Para respondê-las, é preciso considerar razões de natureza histórica, mas, mais precisamente, no contexto social mais amplo em que se situam aqueles que se dedicam a pensar o fenômeno linguístico. Nesta playlist, será muito comum escutar esse termo que eu acabei de mencionar, que se chama, ou que geralmente se usa, né, quando você estuda essa matéria, que é o fenômeno linguístico. Assim, inicialmente, é necessário levar em conta que os estudiosos dos fenômenos linguísticos, como homens de seu tempo, assumiram posturas teóricas em consonância com o fazer científico da tradição cultural, em que estavam inseridos. Nesse sentido, as teorias de linguagem, do passado ou atuais, sempre refletem concepções particulares do fenômeno linguístico e compreensões distintas do papel texto na vida social. Mais concretamente, em cada época, as teorias linguísticas definem a seu modo, a natureza e as características relevantes do fenômeno linguístico e, evidentemente, é a maneira de descrevê-lo e de analisá-lo. Deixa eu ver se eu tenho mais algum trecho que me chama a atenção para eu mencionar nesta introdução. Ele faz uma citação do Câmara Júnior. Ele traz uma ideia do que seja a orientação biologizante, de Schleischer, acho que é assim que pronuncia, né? Não vou mencionar isto. Ele também menciona o curso de linguística geral de 1916, de Schleischer. Eu tenho que construir essa playlist aqui no canal sobre introdução à linguística. Por que eu não fiz isso ainda? Porque eu peguei equivalência dessa matéria. Então, eu peguei equivalência e eu não estou fazendo ela na PUC. Eu preciso voltar muito tempo atrás para consultar que tipo de material para eu trazer aqui. Eu vou ver com alguns colegas da turma para ver se eu consigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Schleischer é considerado o pai da linguística moderna. Schleischer, Saul Suri. Ele é muito estudado no curso de letras, principalmente nas matérias iniciais ali da introdução à linguística. E veja o que essa autora diz sobre ele. É Schleischer quem define a língua, por oposição à fala. Onde eu parei? É Schleischer quem define a língua, por oposição à fala, como objeto central da linguística. Então, Schleischer define a língua como objeto central da linguística. Isso lá no início do século XX. Na visão do autor, a língua é o sistema subjacente à atividade da fala. Mais concretamente, é o sistema invariante que pode ser abstraído das múltiplas variações observáveis da fala. Da fala se ocupará a estilística, ou mais amplamente, a linguística externa. A linguística propriamente dita terá como tarefa descrever o sistema formal à língua. Inaugura-se assim a chamada abordagem imanente da língua, que em termos socirianos, significa afastar tudo que lhe seja estranho ao organismo, ao seu sistema. Então, o socir parece que tem um enfoque mais de linguística interna. Interessantemente, para o socir, a língua, por outro lado, ele considera a língua como um fato social, no sentido de que é um sistema convencional adquirido pelos indivíduos no convívio social. Apesar de ele fazer esse afastamento da linguística propriamente dito, e atribuir isso para uma linguística externa, ou, enfim, aqui no texto está a entender que é ele, mas acredito que não, né? Mas ele entende que a língua é um fato social, no sentido de que é um sistema convencional adquirido pelos indivíduos no convívio social. Mais precisamente, ele aponta a linguagem como uma faculdade natural, que permite ao homem constituir uma língua. Em consequência, a língua se caracteriza por ser um produto social da faculdade da linguagem. Isso está onde? Isso está no curso de linguística geral do socir. Por fim, socir privilegia o caráter formal e estrutural do fenômeno linguístico, embora reconheça a importância de considerações de natureza etnológica, histórica e política. Segundo ele, o estudo dos fenômenos linguísticos externos é muito frutífero, mas é falso dizer que sem estes não seria possível conhecer o organismo linguístico interno. Então, de fato, o socir entende a linguística do ponto de vista interno. O socir institucionaliza a distinção entre linguística interna oposta a uma linguística externa. É essa dicotomia que dividirá de maneira permanente os campos dos estudos linguísticos contemporâneos, em que orientações formais se opõem às orientações contextuais. Orientação contextual e orientação formal. Sendo que estas últimas se encontram fragmentadas sobre o rótulo, aquelas orientações contextuais, das muitas interdisciplinas, entre elas sociolinguística, heterolinguística, psicolinguística, entre outras. E aí, a partir daqui, esta autora começa a descrever de forma histórica os autores que foram abordando essa questão da sociolinguística ou o que envolve linguagem e sociedade. Acho que isso eu também deixarei para o próximo vídeo, porque esse aqui já está ficando longo demais. Beleza? Então, essa foi a introdução do vídeo de hoje. O sociolinguístico entendemos que trata-se de linguística externa, diferente do que Saussure entendia como linguística interna, ele mesmo colocou nesta posição como linguística externa, ou seja, de que a língua é um fato social mais entendido de maneira, do ponto de vista externo. Beleza? Então, no próximo vídeo, continuarei trazendo uma questão um pouco mais histórica sobre isso, baseado neste livro, que o link está na descrição, caso você tenha interesse. Beleza? Então, assim, eu inicio oficialmente essa playlist sobre sociolinguística. Valeu!